O que é isso? Mesma hora O que é isso? Ah, o menino está dormindo Ah, que saudade, meninos Que saudade Que saudade, gente Eu estou muito com saudade, meninos Faz muito tempo Há 10 anos Dois anos que não te vejo, gente Dois anos Mano Faz dois anos que esse menino faz É dois anos Que eu não vejo ele Que bonito Dois anos Não é nem dez, é dois Que saudade, meninos Que saudade Estou com muita saudade, meninos Mesma hora Que eu estou com saudade Agora vamos dar um banho Meu Deus Eu estou com muito saudade, minha fofinha Eu estou com muito saudade Estou com muito saudade, meninos Faz três anos Quatro anos Que eu não vejo ele Que saudade, meninos Estou com muita saudade Não 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 Estou com muita saudade Viu Faz quatro anos Que eu não jogo memitos Gente Faz quatro anos Faz quatro anos Que eu não jogo memitos Na minha vida Eu vou botar muita comida Para ele Isso, tanto de anúncio Pronto, tirei o anúncio Nudo, inútil Vou comprar aqui Não é só o anúncio meio Que eu tirei Que está muito propaganda De anúncio Que é mais, menino Eu dei mais Para você não ficar com saudade De mim De novo Pronto Tirou Agora eu vou Pronto, comprei tanta de comida Saudade, viu? Muito saudade Mimitos Mimitos Tá chorando? Não fique chorando assim não, mimitos Que saudade, mimitos Não tem pena de mim não, mimitos Eu já volto aqui Se eu já volto Amanhã Os cabelos tudo arropiados Pronto, eu voltei Já aperti meus cabelos Que tá tudo coisado É bem bonitinho isso daqui Mas eu tá com saudade, bonitinho Não fique com saudade, bonitinho Não fique Por favor Eu queria só coisar Não fique com saudade Eu sei que você tá com saudade De mim Tá chorando por quê? Eu sou Roberta Beatriz Chave Nogueira Tô lembrando de mim não, mimitinho Que pena, gente Tá com saudade De mim mesmo Não fique assim, mimitos Não fique assim, mimitos Ok? Não quer comida? Então quer o quê? Ele quer banho? Esse aqui é o que eu quero Banho Vai ficar muito bonito esse banho Banho é a mesma coisa que a carinha Bota de banho Não é? Tive que coisar, não é? Quer joguinho? Quer joguinho, Tim? Agora vamos jogar um joguinho aqui Não sei se é ruim Vamos jogar ruim Não sei se ruim é legal, não Mas vou jogar Isso é divertido Isso Ou toda hora é assim, né? Agora vamos jogar Agora vamos jogar Cuidado pra mim não cair, gente Não cair, gente É errado Não quero nem saber Que papada horrível, não O E ganhou um prêmio Tá aí Ok Ganhou um prêmio Ganhou pelo menos adesivo 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 Ok Você tá muito bonitinho hoje Olha, eu ganhei Seis Duzentos e quatrocentos e seis Record Mais de seis Prêmio Que bom Que bom, gente Agora vamos jogar mais outro Piano Vamos jogar piano Quem é o primeiro de piano? Seis Assemble Votr Então Assemble Ai, eu ganhei até agora. Acabou o tempo, viu? Acabou o tempo. Eu ganhei até agora, mas acabou o tempo. Ficou assim de pausar já o vídeo. Ai, eu fui com X. Agora vai. Isso, errei. Isso aqui errei. Isso aqui errei de novo. Errei tudo. Pelo menos eu ganhei 94 score. Me invito toda hora, tá feliz, gente. Vou ter jogado esse jogo. Agora vamos jogar isso daqui. Vai decidir jogar esse jogo aqui. Vou jogar isso aqui. Vou jogar isso aqui. É fácil de jogar, gente. É muito fácil. Jogar aqui. Jogar aqui. Pronto. Eu quero jogar aqui. Não sei se eu vou adiantar. Vou jogar aqui. Vou jogar aqui. 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 Não sei se é fácil não. Não sei se é fácil não. Jogar ele é assim. Jogar aqui. Não sei se é fácil não tem como não, porque... Jogar aqui. Aí eu vou jogar no roxinho. Vou jogar aqui. Isso não dá não. Deu não. Não dá pra jogar não. Jogar aqui. Jogar aqui. Não tem mais espaço pra... Pra colher não. Jogar aqui. Jogar aqui. Ih. Acertei. Eu acertei, viu? Vou jogar... Aqui. Ué. Ué. Eu peguei várias bolas, gente. Eu vou acertar aqui. Pronto. Aí eu vou acertar aqui. Eu acerto. Não sei não, gente. Tá se tornando o jogo mais difícil. Vou perder logo tudo. Perder logo tudo aqui. Pronto. Eu perdi logo tudo. Ixi, Maria. Anos tu não. Pronto. Tirei aqueles anos. Um sorriso. E daí, bonitinho? Ficou feliz? Hein? Ficou feliz? Vai comer assim. Não quer comer? Então vai tomar banho. Banho gostoso. Um banho gostoso, viu? Pra você ver. Isso aí, bonitinho. Cê tá muito bonitinho. Cê tá muito bonitinho, da mãe. Cê tá bonitinho. Essa fofura no lágrima. Cê tá muito bonitinho. Você é parecido com a Skye. Cê não conhece a Skye, não bonitinho. Cê não conhece a Skye, não bonitinho. Essa fofura parecida com a Sky Tão bonitinho, tão fofinho Não, não que bonitinho Não que bonitinho Não que bonitinho Não, que bonitinho Não, 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 que bonitinho Oh, é tão bonitinho esse gatinho, viu? Oh, que gatinho bonitinho Essa fofinha não larga mesmo, não, gente Não Tá ok, bonitinho Boa noite Bom, tô dormindo Daqui a um em breve Daqui a um em breve Será o meu Maravilha Quem gostou Do vídeo Inscreva-se no canal, viu? Tchau, beijo Tchau Oh, é bonitinho